O Tom conhecia de antes do AR, porque tinha uns dichos que estavam produzindo do Acabou La Tequila, e ele trabalhava no AR Direto, aí chamou pra gravar o negócio e tal. Aí depois na Warner. Eu me conheci na Warner, depois de pesquisar mais sobre o trabalho dele, o trabalho deles, realmente, um trabalho de uma lista vasta, né? De artistas e trabalhos, estúdios e tal, o Toco do Bandido. E cheiro de astróleo sai com o atalho, confuziu o caminho, no Gaddafi Deus chama. Um atalho confuziu o caminho, no Gaddafi Deus chama. Um atalho confuziu o caminho, no Gaddafi Deus chama. Um atalho confuziu o caminho, na casa dele. Gravava dentro da casa. Tinha feito um isolamento mais ou menos assim, mas era a casa, dentro da casa. do atalho confuziu o caminho, no Gaddafi Deus chama. Um atalho confuziu o caminho, no Gaddafi Deus chama, no Gaddafi Deus chama. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho